Olá pessoal, eu sou Céline e você está assistindo o meu canal Os Franceses Tomam Banho. Espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês já aprenderam bastante coisas nas aulas anteriores e agora estamos aqui para o episódio número 6 do curso básico em francês. Neste vídeo agora a gente vai ver como perguntar quem é uma pessoa como identificar uma pessoa e vamos falar um pouco mais sobre os aditivos, na aula passada a gente falou mais dos aditivos para falar sobre uma pessoa a gente vai falar de novo, só que dessa vez a gente vai ver o plural dos aditivos. Vamos lá! Então vamos pegar um diálogo, como sempre, e a partir deste diálogo a gente vai trabalhar. Para este diálogo aqui tem que imaginar que as duas pessoas estão olhando uma foto e falando sobre as pessoas da foto, tá? Diálogo. Eu vou ler de novo esse diálogo, só que agora de forma um pouco mais rápida, como a gente falaria na França, né? Para vocês já se acostumarem também com o jeito francês, que às vezes come umas letras, emenda umas palavras, então vou ler isso um pouco mais rápido. Ok, vamos pegar então a primeira frase. Ok, tem pessoas que sempre perguntam se é para emendar o T do E com o E de Elisa, né? Sete Elisa. Pode falar Sete Elisa. É correto falar Sete Elisa. Simplesmente no dia a dia fica um pouco formal fazer essa ligação, né? Entre o T e o E. Então, eu falaria mais Sete Elisa, mas fica a critério de vocês também. Ok, primeira palavra dessa frase é e se. E se significa aqui. A gente tem duas palavras para falar aqui. A gente tem e se e a gente tem lá. E se e lá significam aqui. O que às vezes dá um pouco de confusão, né? Claro, porque lá em português é longe. E justamente, o lado em português, em francês, se diz lá-bas. Então, e se e lá é aqui é a mesma coisa. Se vocês forem procurar, tem uns lugares assim que fala que o lá seria um pouquinho mais longe do que o e se. Para mim, e se e lá é a mesma coisa. É aqui. E lá-bas significa mais longe, de um lugar que talvez a gente está vendo ou a gente não consegue ver. Mas a gente não tem essa diferença que nem em português do aí e do lá. A gente simplesmente tem e se, lá, lá-bas. Ok? Então, e se isso é e lis? E aqui a gente tem o sé. O sé pode ser traduzido pelo é. Sé e lis é e lis. Por que a gente tem esse sé apóstrofe? Porque em francês, e tem que lembrar bem disso, o verbo nunca fica sem sujeito. Certo? Certo? Então, quando vocês têm uma situação que vocês querem usar o verbo éter, de forma um pouco impessoal, que nem a é e lis. A gente tem que colocar o sé apóstrofe. Sé e lis. Nunca você vai poder falar em francês é e lis. O verbo éter sem sujeito. O negativo do sé é ce n'est pas. O sé apóstrofe se torna sé, porque aqui ele não está mais na frente de uma vogal. Então, sé. A negação é o verbo e o pas, que é o resto da negação, né? Vocês lembram que a negação em francês tem duas partes, o ne e o pas. Então, sé no negativo, ce n'est pas. No plural, o sé vai dar ce sont, traduzindo son. Por exemplo, ce sont les jouets des enfants. Ce sont os brinquedos das crianças. E o negativo desse plural vai dar ce ne sont pas. Sé, ce n'est pas. Ce sont, ce ne sont pas. É, não é. São, não são. Ok, vamos continuar com a segunda frase do diálogo. Que sé, traduzindo, né? Quem é? O que, quando é uma palavra interrogativa, é traduzido quem. Então, que, quem e sé, a gente acabou de ver, é. Então, quem é? E aí, vocês vão me perguntar, porque provavelmente vocês escutaram. É, mas não pode falar que essa. Que essa existe. É a forma de inverter o pronome sujeito com o verbo, é, para fazer a pergunta. A gente já, eu já mencionei essa forma de fazer a pergunta. É, podem fazer. Podem falar que essa. É, realmente, eu não vou usar no dia a dia, porque acho formal. Acho um pouco escolar. E o que sé, ele pode soar um pouquinho familiar, assim, que sé. Então, vale a pena suavizar um pouco essa frase com uma entonação, assim, um pouco, que sé. É, né? Para não ser muito rude, assim. E outros de vocês, eu sei que tem umas pessoas que gostam muito de usar o escã. A gente viu isso nas perguntas, né? Colocar o escã para fazer uma pergunta. E tem pessoas que gostam muito de usar. E aí, será que a gente pode usar nessa pergunta? Pode. Se for usar, vai usar desse jeito. Que, escurcer. Sinceramente, não usem muito desse jeito, porque fica um pouco pesado, né? O melhor é falar que sei ou sei que, né? Também. Continuando com a próxima frase. Elis, c'est la fille de Patrick. Ok. Elis é a filha de Patrick. É uma frase bem simples e a gente vai aproveitar ela para ver, tcharam, o artigo definido. Artigo definido em francês, o masculino singular, le. Por favor, cuidado com a pronúncia do L. A gente já viu o ã, acho que na primeira aula, é importante falar bem L. O feminino, Lá. E o plural, Lé. Lé. Fica bem aberto, assim. Lé. E por isso é importante pronunciar bem o L, porque se for pronunciar o L, Lé, aí eu já escuto o plural. E isso pode dar muita confusão, né? Então a gente vai prestar bem atenção com essa pronúncia. E a gente também tem o L apóstrofe, né? Se o artigo definido no singular, Lé ou Lá, for na frente de uma palavra, começando com o vogal, vai se tornar L apóstrofe. Quando quem usa esse artigo definido? Ele é tranquilo porque ele é bem parecido com o artigo definido do português. Vai usar para uma coisa, claro, definida. Exemplo, le chat de Sophie. O gato da Sophie. A gente vai usar também para expressar uma generalidade. Exemplo, le français boit beaucoup de vin. Traduzindo, o francês bebe muito vinho. Significa, todos os franceses bebem muito vinho. É apenas um exemplo, né? E a terceira situação, que vai usar o artigo definido, é depois de um verbo que expressa o gosto. Por exemplo, J'aime le chocolat. Eu gosto de chocolate. Ou, je deteste le ski. Eu odeio eski. J'aime, aimer, gostar. Detester, odiar. São verbos de sentimento, assim, de gosto. Então, depois desse tipo de verbo, usa o artigo definido, né? Le chocolat, le ski. Certinho? Então, tá bom para os artigos definidos. Vamos para a próxima frase. Ah, me, que é Patrick? Aqui não tem nada difícil, né? A gente viu que é Patrick, quem é Patrick. A gente tem aqui o me, nunca falei sobre isso, me significa mas, em português. Cuidado com a pronúncia, aí tem som de é. Muitas pessoas falam assim, mas, mas, não, é bem me, certo? Então, mas, que é Patrick? Quem é Patrick? Patrick, c'est le voisin. Il est très gentil. C'est le voisin, é o vizinho. Il est très gentil. Ele est muito simpático. Então, é isso. O C pode ser traduzido por É, e o Il é, é Ele é. E é uma diferença importante. Vamos continuar com a próxima frase. Ah, ela, c'est qui. Então, lá a gente viu que é aqui também, né? Que é ne, ici. Então, já que a gente já usa o ici, agora a gente usa o lá. É só para diferenciar, assim, só para não repetir, simplesmente. Então, ela, c'est qui. E aqui, quem é? Próxima frase. Le frère d'Élise. Ils sont bons, non? Ok. Le frère d'Élise. O irmão d'Élise. Eu vou aproveitar agora para passar para vocês um pouco de vocabulário da família, assim. La famille. La famille, a família. Eu vou falar de novo para vocês. Eu acho que, não sei se já falei, mas melhor duas vezes do que nenhuma. Um I na frente de dois L's pronuncia I. Não é família. Não pode escutar o L. É família. Ok. La famille. Le frère, o irmão. Se for o irmão mais velho, le grand frère. Não pronuncia o D de grand. Le grand frère. Se ele for mais novo, le petit frère. Le petit frère. La sœur, a irmã. La grande sœur. Aí pronuncia o D de grande porque tem um E depois do D, né? La grande sœur. La petite sœur. Se for a irmã mais nova. Aqui vocês vão me perguntar o que é essa letra esquisita que tem nessa palavra. A gente chama isso em francês de um E dans l'eau. Literalmente um E dentro do O. Eu não sei exatamente. Eu acho que é grego, né? É uma letra grega. Eu nem lembro. Tem que procurar, assim. Tem algumas palavras em francês que usam essa letra. Eu não sei porquê. E vamos deixar pra lá. Vamos simplesmente aceitar isso. E ver bem a pronúncia, né? A pronúncia é sœur. Como se fosse S-E-U-R. Sœur. Simplesmente. Não é sœur. Sœur. O pai, né? O papá. Eu falo o papá. Seria mais, talvez, papai. Mas pode falar. O pai, o papá. O bom pé. Se for o padrasto. E o sogro também. É a mesma palavra. O bom pé. É bo, que significa bonito. É uma marca, assim, de respeito que a gente coloca na frente. O bom pé. É uma forma carinhosa também de chamar o avô. La grand-mère, avó. Ou la mami. Se for um pouco mais, assim, carinhoso. Eu uso papi, mami. Quando eu falo diretamente pra eles, eu uso papá, mamã, papi, mami. Se eu for falar deles pra uma outra pessoa, eu vou usar père, mère, grand-père, grand-mère. Que papi, mamã, papá, mamã, talvez fique um pouco informal, um pouco familiar, assim, um pouco pessoal. E agora vamos terminar com os aditivos, o plural dos aditivos. A gente tem aqui na frase, eles são bons, não? Eles são bonitos, não é? Então, como fazer o plural dos aditivos? A regra principal, que funciona tão bem com os nomes, é simplesmente acrescentar com o S. O aditivo masculino ou o aditivo feminino, né? Pra fazer o plural de um ou do outro, é acrescentar com o S. É o básico, assim. Dar exemplo pra vocês. Eles são tenergiques. A gente viu essa frase, eu acho, na aula passada. Eles são tenergiques. Eles são enérgicos. A gente simplesmente pegou o energique e colocou o S. Eles são grands. Eles são altos. Grand em francês é alto, né? Não é grande. É alto de tamanho. Eles são grands. Vocês reparem bem a pronúncia. Não pronuncia nem o D, nem o S aqui. Eles são grands. Agora, se a gente for pegar um feminino, Eles são tenergiques. Já que o masculino e o feminino de enérgique são iguais, né? Não muda. E, eles são grandes. Elas são altas. E aí, pronuncia o D, né? Porque tem um E depois, mas não pronuncia o S. Eles são grandes. Certo? Isso é o caso geral. Claro que tem muitas exceções. Senão, vocês não precisavam de mim pra ensinar pra vocês. Por exemplo, a palavra já termina com o S no singular vai conservar o S no plural. Ele é tão glé? Eles são tão glé. Não mudou nada. E isso é a mesma regra com o X. Ele é ru? Ele é ruivo? Eles são ru? Eles são ruivos. Você vê que ru no singular termina com o X. Então, no plural, não muda. Ok? Quando a palavra termina com AL. 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 O plural vai se fazer com O. A o X. Por exemplo, Il é tanfernal. Ele é infernal, assim, traduzindo. Mas ele é um capitinha. Ele nunca para. Não fica parado. Sempre aprontando umas coisas, né? Il é tanfernal. Ils sont tanferno. No plural. Não pronuncia o X. O. O final, você pronuncia bem O. Ils sont tanferno. E, quando está no feminino, né? El é tanfernal, aí o feminino é regular. Simplesmente acrescenta com o S. Eles sont tanfernal. Se o singular termina com O, E, A, U, né? Pronuncia O, como no caso aqui que a gente tem, Bo, por exemplo. Le frère d'Elise est beau. O irmão d'Elise est bonito. Bo, né? O plural vai também pegar um X. Ils sont beau. E aí, a mesma pronúncia. Inferno. Beau. Ils sont beau. Em francês, que nem em português, o masculino é sempre mais forte. Assim, se tiver uma menina e um menino, o adjetivo no plural vai ser masculino. É isso pra hoje, pessoal. Espero que vocês gostaram dessa aula. Eu queria agradecer a vocês pelos comentários, pelo incentivo, assim, geral que eu tô recebendo de vocês. Obrigada também pelas sugestões, assim, as ideias que às vezes vocês estão me mandando. Eu tô gostando de compartilhar isso com vocês. Então, podem curtir, podem compartilhar, podem comentar. E, claro, se inscrever no canal pra sempre receber os novos vídeos. Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus